Voltamos a falar sobre mais um problema em Nossa Senhora do Socorro. Agora no conjunto Fernando Collor, uma cratera se abriu na Avenida Auxiliar 2, logo após ali as chuvas do início da semana. Um perigo para quem precisa transitar pela via. Põe na tela meu filho, vá! O balanço geral veio até a Avenida Auxiliar 2 no conjunto Fernando Collor. Bem aqui atrás está a Igreja Sagrada Família. Na terça-feira, última terça-feira, com toda aquela chuva que caiu aqui no estado, os moradores acordaram assustados. Olha só o que eles encontraram no meio da rua. Vou entrar aqui porque olha o tamanho dessa cratera. Cabe um carro aqui dentro de tão grande. E a situação, ó, parece que está piorando. Mostra ali, Beca, a profundidade disso. O asfalto cedeu, continua cedendo. Está sinalizado assim porque os próprios moradores foi quem sinalizou isso aqui. Vocês mesmos sinalizaram na terça-feira. Vem para cá, seu Rubens. Terça-feira todo mundo acordou, já achou esse problemão aqui. Essa cratera aqui. Aí a gente, para ver os carros não caem dentro, a gente sinalizou aqui. Aí no outro dia, gel apareceu aqui. Mas até agora ninguém veio fazer nada por aqui, por a gente, tá? Que é essa cratera aqui. O carro não pode passar, isso é uma avenida importante aqui no Fernando Collor, mas não passa carro, não passa nada. Não passa nada aqui. Até moto passando está com dificuldade aqui. Está perigoso ceder mais, né? A gente vê que vai chegando bem aqui próximo à calçada dessa residência. Aqui está tudo louco aqui. Foi a gente que fechou aqui para os carros grandes não cair aqui no buraco aqui. Para não ceder mais, o carro não cair, a gente que fechou aí. Então vocês pedem aí providências, né? Com certeza. A gente pede urgente aqui. Depois não pode cair, carro, moto, qualquer coisa pode cair, ser pior, né? Está tudo louco ali, tudo, tudo louco. Muito obrigada pela sua participação. Então a bronca é grande aqui no Fernando Collor. Fica aí então a reivindicação dos moradores. Aline Aragão para o Balanço Geral. Olha, como informamos na reportagem exibida no bloco anterior, a nossa produção tentou contato com a Secretaria de Comunicação de Nossa Senhora do Socorro sem sucesso. Tivemos como resposta o silêncio. A comunidade vai ficar no aguardo de uma resposta e nós aqui do Balanço Geral Sergipe reforçamos que o município de Socorro tem espaço aberto, garantido, para dar um retorno aos moradores. E aí só um conselho, tá? Já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se trumbica. Tá certo? Olha, só uma informação, tá? Para complementar aquela reportagem lá da cratera no Fernando Collor. Nós obtivemos uma informação, uma notícia agora há pouco, né? Ao longo dessa reportagem aí, que o problema da cratera foi resolvido, tá? Essa informação foi nos passados pelos próprios moradores da região. Porque se depender da Secretaria de Comunicação... Ai, ai, ai.